Saudações transportadoras, Léo toca na área, estamos acompanhando aqui ao vivo a coletiva de imprensa da DAF Caminhões que traz aí uma novidade para o mercado brasileiro, eles estão prestes a revelar o novo caminhão da DAF vamos lá, o presidente da DAF vai agora revelar o novo DAF XF, está aqui em primeira mão para vocês na Agência Transporta Brasil ao vivo ao mesmo tempo que acontece lá em Ponta Grossa, você recebe aqui pela Agência Transporta Brasil vamos mandar um salve aqui para o William Gonçalves que está chamando o Cadinho Furtado aqui para assistir Tony Bandeira, salve salve, José Rafael, o Gomes está aqui também com a gente nós estamos na redação acompanhando ao vivo o lançamento da DAF Caminhões bom dia Tony, salve salve, seja bem-vindo meu brother o novo DAF XF está aí para vocês, vamos acompanhar salve Gomes, seja bem-vindo, um abraço para você e para sua equipe também, viu grande José Rafael, um abraço para você também aqui ó, estamos dando um jeito de trazer para vocês ao vivo essas novidades direto da redação da Agência Transporta Brasil finalmente a DAF traz a nova cabine do seu caminhão XF para o Brasil aí galera, vamos chegando mais para conhecer esse caminhão então, está aí o novo XF em primeira mão para vocês obrigada Lêncio economia, tecnologia e segurança são atributos que fazem do novo DAF XF um aliado para qualquer transportador e agora que você já viu o novo DAF XF, que tal conferir alguns detalhes do seu próximo caminhão? então, eu convido o diretor de desenvolvimento de produto, Yarno Bruzzi para apresentar as principais características de nosso novo caminhão vamos conhecer ó, para vocês darem uma olhada aí ó, está aqui a miniatura dessa criança o novo DAF XF, a cabine europeia que chega ao Brasil vamos lá, eu sou Yarno Bruzzi, diretor de desenvolvimento de produtos da DAF no Brasil vai falar aí sobre as características desse caminhão e a gente vai traduzindo aqui para vocês bom dia Yarno Bueno, um abraço para você a Devaldo Dele também está aqui com a gente ele está falando sobre as características do transporte brasileiro e dizendo que eles trabalharam com o time de engenharia deles fortemente para adaptar aí os produtos para essa realidade e antes de falar do novo caminhão, ele quer fazer aí um resumo sobre a participação da DAF no mercado brasileiro e como a galera sabe, esse caminhão ganhou uma boa reputação no mercado brasileiro tem fama de ter durabilidade, conforto e a galera fala né, que o DAF não quebra, não para né e aí o pessoal de engenharia da DAF estava com um desafio né de trazer um caminhão ainda melhor para o mercado brasileiro tá aí ó, o que o cliente brasileiro precisa né, baixo consumo, disponibilidade, segurança, conforto para o caminhoneiro né para vocês que transportam o Brasil de verdade e essa geração da DAF aí fez história pelas rodovias do Brasil ó em 2013 eles lançaram a cabine nova né que atende a legislação Euro 6 bom dia Cris Bueno, salve salve, um abraço para você viu esse caminhão ganhou prêmio na Europa né, essa cabine nova aí e agora chega ao Brasil e ainda por cima, eles estão falando aqui ó, que esse caminhão foi aprimorado né para poder trabalhar nas estradas brasileiras tá falando aí que a equipe trabalhou fortemente aí, olha só equipe de engenharia, testes, o pessoal deve ter visto esse caminhão rodando aí camuflado por aí né e ele foi testado por milhares de quilômetros nas rodovias brasileiras e agora a novidade aí, a DAF traz motorização com 530 cavalos nesse motor aí pacar em 12 litros e essas são as novas versões ó, 480 e 530 4x2, 6x2 e o traçadão 6x4 aí a equipe Transporta Brasil mandando um bom dia aí para a galera um beijo para a Pati Cunha que está aqui dando uma força para a gente você é essencial para nós e olha só, olha as novidades, detalhes crumados na grade tem um novo parasol e a cabine DAF que é um show né galera, olha só tem um novo painel de instrumentos mais conforto para o motorista e não se engane, olha só o motor é bem silencioso mas ele traz aí mais potência e mais torque, olha só o 530 cavalos, traz aí 2.600 Nm de torque Rodrigo Kohn, salve salve, um abraço para você o Rodrigo já deu uma força aqui para a nossa reportagem rodando por aí, um abraço viu e olha só, o pessoal da DAF está prometendo aí um resumo de 14, uma redução de 14% no consumo de diesel aí os sistemas de segurança que estão virando aí commodity né, nos caminhões brasileiros ó aviso de serviço de faixa, o airbag, controle de estabilidade e também tem frenagem ativa como a gente viu em outros caminhões aí do mercado né Moisés Silva Araújo, bom dia, seja bem-vindo que legal que vocês estão assistindo aqui essa live pela nossa plataforma do Transporta Brasil E aí o Alan Messias agora vai falar sobre o caminhão mais algumas informações aí sobre o novo DAF mas a grande novidade né galera o novo DAF XF com motorização 480 e 530 cavalos tá aí o bichão em ação ó quem que curtiu a cabine nova aí manda um like aqui para nós Olá, meu nome é Alan Messias, gerente de projetos da DAF Vamos ouvir o Alan Irei apresentar algumas novidades do novo DAF XF Um beijo para a Marília, minha mãe está aqui assistindo a gente, obrigado, viu O novo DAF XF é a evolução do melhor caminhão de sempre Essa é a cabine Super Space Esse modelo é ideal para aplicações em que não há restrições de altura Nós tivemos muitas mudanças no exterior do veículo Ao mesmo tempo que tivemos essas incríveis mudanças de estilo Nós também fizemos profundas melhorias aerodinâmicas O novo parasol com acabamento prateado combinado com o novo logo DAF em alumínio escovado Assim como a grade com acabamento prateado Garantem um design premium de excelência além de melhorar a aerodinâmica Áreas da grade e áreas como essa daqui foram fechadas para aprimorar o fluxo aerodinâmico em volta da cabine O novo para-choque tem um design remodelado E é um diferencial da nossa marca por ser feito em chapa de ácido urbanizada garantindo 3 vezes mais resistência Famoso para-choque DAF Agora são bem maiores e podem ser acertados em LED Essas mudanças garantem uma iluminação sólida em ambientes escuros e com negrina Além disso, tanto o farol principal quanto o farol de negrina são feitos de lexan O mesmo material utilizado em janelas de aeronaves O que garante maior resistência A cabine Super Space também conta com o escala... O Anderson Nen, um abraço para você, viu? Você fique mais seguro na estrada O cheque de todos os ativos do veículo e da composição podem ser testados diretamente através da nova chave de veículo O novo DAF-XF está disponível nas versões 4x2, 6x2 e 6x4 Em todas as versões, o motor é o consagrado Packer MX-13 Mas comprimento de 480 e 530 cv Um acréscimo de 20 cv comparados ao que oferecemos hoje Novas combinações de acabamento agora estão disponíveis Como o paralama e a maçaneta na cor da cabine A entrada de ar com filtro psicone também foi redesenhada E permite um fluxo de ar ainda mais eficiente O sistema de pós-tratamento de gases é compacto e possui essa moderna saída dos gases de escape Tudo isso para melhorar a eficiência do motor O novo DAF-XF conta com módulos de chassi com conectores vedados para melhorar o controle operacional do veículo Facilitar manutenções e reduzir a quantidade de cabos que passa pelo chassi Já o chassi foi totalmente modificado para que o caminhão tenha maior resistência e redução de peso Novos entre-eixos agora são oferecidos para que o veículo possa ser utilizado em diversas aplicações O novo sistema eletrônico SAC faz com que a gestão pneumática seja mais eficiente Reduzindo assim o consumo de combustível Os tanques contam com novas opções de volumes Todos esses aspectos foram pensados para assegurar a maior autonomia do seu caminhão Reposicionamos o tanque de ar lá abaixo da camine A nova posição é mais protegida e de fácil acesso para abastecimento A caixa de baterias também foi reposicionada Sendo protegida pela escala de acesso Dificultando eventuais forços O dispositivo de partida auxiliar foi instalado para auxiliar possíveis manutenções O novo motor PAKRA MX13 é muito mais silencioso e eficiente Com torque pleno a partir de 900 RPM O que somado aos outros benefícios garante até 14% de economia de combustível E o freio motor de 3 estágios continua o mais eficiente da categoria Atingindo 490 cv a 2100 RPM A nova transmissão ZF Trax de 12 velocidades permite trocas ainda mais rápidas, suaves, precisas E possui a função EcoRoad Além de fazer a gestão do controle de cruzeiro preditivo Que é um grande aliado na economia de combustível O controle de cruzeiro preditivo usa a tecnologia GPS Para determinar a localização do caminhão e as condições da estrada nos próximos quilômetros Ao abrir a porta você é recebido com um elegante logotipo de grau de entrada Coisa mais linda hein galera? Salve Angelo Lastre que está acompanhando a coletiva da DAF E também aqui a nossa live Um abraço para a galera da Rodovia Brasil Olha o bicho por dentro hein Olha esse banco galera 2 e 20 a cama galera O novo painel de instrumentos é mais bonito, moderno e ainda mais fácil de navegar Tendo todos os comandos do caminhão na mão do motorista E o acesso ao controle dos pacotes de tecnologia embarcada do novo DAF-XF Como o AIBS, o LDWS, o ACC e o acesso ao freio motor de 3 estados Um desses comandos é o DPA, assistente de performance do motorista Quando acionado, o programa orienta e conta o motorista quanto a sua forma de dirigir Com o objetivo de economizar combustível e reduzir o desgaste nos freios Também temos o ACC, que ajusta automaticamente a velocidade do caminhão Para que haja uma distância segura dos veículos à sua frente Outro dispositivo é o FCW, que gera um aviso sonoro E há um alerta visual no painel do caso de risco de colisão à frente E por último o VSC, um controle de estabilidade que evita alguns tipos de acidentes, como tombamentos Você pode saber mais sobre as tecnologias do novo caminhão com os vídeos disponíveis em nossa plataforma Ou aqui, na Agência Transporta Brasil, né? Logo, logo vai estar no ar o texto completo E até 14% de economia de combustível Além da máxima segurança e conforto Este é o novo DAF Mais economia, mais tecnologia e top Um caminhão de excelência pura Está aí para vocês, em primeira mão, para a galera que transporta o Brasil de verdade O novo DAF-XF, que traz aí novas motorizações E claro que você acompanhou tudo aqui pela Agência Transporta Brasil É isso aí, vamos finalizando aqui A gente vai trazer todas as informações para você em primeira mão E a gente continua aqui, ó, transportando o Brasil de verdade Para trazer as novidades do transporte para vocês Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesta manhã Participando aqui da nossa transmissão Aí, Luizão, Marcelo, obrigado, obrigado, valeu aí Está lembrando do apelido que a gente tinha na época E é isso aí, galera Para você que transporta o Brasil de verdade Está feita aqui a nossa transmissão, ó Do DAF-XF Que traz aí as novidades para o mercado brasileiro E você viu aqui, em primeira mão Na Agência Transporta Brasil Daqui a pouquinho a gente vai colocar a matéria no ar E você vai saber mais detalhes sobre esse caminhão E, ó, um abraço para o Anderson que está com a gente aqui O Anderson Nen Um abraço para todo mundo que está acompanhando E fiquem ligados aqui na Agência Transporta Brasil Por essa vocês não esperavam, né Aqui, ó, é novidade em primeira mão para você Sempre ao vivo E sempre transportando o Brasil de verdade Valeu demais, galera Fiquem ligadinhos aqui E uma boa terça-feira a todos Um abraço para vocês do Leodoc